Hoje o Estado da Arte está na Reserva Técnica do Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR. E a gente vai conhecer um pouco mais sobre a importância da pré-exposição e da preservação do acervo para futuras exposições. Vamos conhecer um pouco mais? Música Antes de qualquer exposição virar realidade, quem poderia imaginar que tudo começa por aqui? Pelos corredores, gavetas e galerias do MAI, um acervo de mais de 80 mil peças preenchem as temáticas de arqueologia, etnologia indígena e cultura popular do museu. O catálogo possui objetos de diferentes materiais, como a madeira, fibra vegetal e cerâmica. E para uma exposição sair do papel, é que o trabalho dos museólogos se encaixa num processo que envolve muitos profissionais. A partir do momento em que o museu como um todo toma uma decisão por uma temática de exposição, são feitas diversas reuniões com uma equipe multidisciplinar. Vamos dizer, por exemplo, a exposição de arqueologia. Na exposição de arqueologia, a gente definiu que estava precisando de fazer uma nova exposição dessa área. Então, a equipe de curadoria da arqueologia, o Sadi, que é o arqueólogo, junto com os alunos que trabalham no projeto, eles fizeram a parte da pesquisa para poder definir um tema específico dentro da arqueologia. Já o processo de preservação das peças começa desde a curadoria. É o que assegura Tamara, que também é museóloga no MAI. O processo de preservação das peças começa muito antes do que você pensa de limpar uma peça ou tirar algum dano ou fazer algum restauro. Aqui no MAI, os nossos processos começam a partir da curadoria. Os alunos que trabalham como bolsistas das unidades científicas, eles fazem uma revisão periódica do acervo. Então, você confere o acervo com uma lista, que é um inventário, e aí você não confere só uma imagem numa base de dados, você confere uma imagem em uma peça real do acervo. O caminho percorrido na organização do acervo culmina com o preparo visual da exposição. A partir desse momento, a gente se reúne junto comigo, que sou museóloga, com produtor cultural, com outros profissionais das áreas, a gente tem mais uma museóloga que trabalha com as ações educativas aqui, a gente se une para poder pensar como que essa linguagem tão acadêmica, específica, vai se tornar uma exposição, algo visual. Então, a gente trabalha desde um cronograma, qual o prazo que a gente vai ter para produzir, todas as peças gráficas, os textos, tudo que vai compor a exposição. E também a gente faz muitas pesquisas, porque trabalhar a identidade visual, as cores, tudo isso demanda muito de profissionais diferentes. Saber, por exemplo, que peças ficam melhor com quais cores, que cores têm relação com aquela exposição, com aquela temática. Aqui no MAI, nós temos uma equipe de profissionais, dentro da reserva técnica, nós temos duas sedes no museu. Na verdade, uma sede expositiva, que fica em Paranaguá, e em Curitiba, a reserva técnica, que é onde acontece esse cuidado com as peças, a manutenção, a preservação. Então, nós temos uma equipe qualificada para isso. Dá para dizer que o início de qualquer exposição começa bem nesse espaço onde a gente está. Sem dúvida. A reserva técnica é meio que como o coração do museu. Aqui que as coisas são pensadas, são elaboradas, para então elas serem exteriorizadas para o público. O MAI recebe atualmente novos itens para o acervo, a partir da doação ou compra de artefatos provenientes de pesquisas e que estejam relacionados à temática do museu. Uma vez no acervo, as peças recebem um número específico para sua área no MAI, que será o registro de tombamento dentro da instituição. Como dá para ver, a qualidade de uma exposição reside nos seus mínimos detalhes.